O hotel de gramado na Serra do Rio Grande do Sul foi escolhido o segundo melhor do mundo em 2022, de acordo com uma votação feita anualmente por turistas no site Trip Addison, especializado em viagens. O hotel Colline de Flans, inaugurado em novembro de 2018, havia ficado no topo do ranking no ano passado, e desta vez ficou atrás apenas do Tulemar Pungon Laus, localizado no litoral da Costa Rica. Com arquitetura e decoração inspiradas nas construções francesas do século XIX, o hotel brasileiro tem diárias que variam entre R$ 900 e R$ 4 mil, e já recebeu em suas dependências nomes como Glória Maria de Dira Paz, Eduardo Moscovis, Edson Cellulari, Ana Hickman, Daniele Wienitz e a dupla sertaneja César Menotti e Fabian. Acredito que alguns dos diferenciais do hotel são a decoração inspirada no segundo império francês, o cuidado que temos com os hóspedes e a sofisticação das suítes e das áreas comuns. Há uma dedicação em atender as particularidades de cada hóspede, seja atendendo particularidades de restrições alimentar, surpreendendo em datas especiais, ou buscando entender anseios particulares de cada um, explica Márcio Santos, gerente do hotel. Todos os anos, o Tripsom Advents divulga os destinos, as praias, os restaurantes, os hotéis preferidos de seus clientes pelo mundo. O levantamento é feito com base nas avaliações e opiniões publicadas em todo o mundo por clientes do hotel, durante um período de 12 meses, com 2,4 mil avaliações no site. O Coline de France tem uma avaliação média de 5 estrelas, são apenas 4 avaliações e 4 estrelas e nenhuma abaixo disso. Portanto, com 34 suítes, o hotel aposta no atendimento personalizado a 5 tipos de hospedagens que se adaptam ao tamanho e às necessidades de cada hóspede. A maior demanda de clientes, claro, acontece no inverno, mas a sazonalidade das buscas vem diminuindo, garante Márcio. A maior demanda de clientes, claro, acontece no inverno, mas a sazonalidade das buscas vem diminuindo, garante Márcio. A maior demanda de clientes, claro, acontece no inverno, mas a sazonalidade das buscas vem diminuindo, garante Márcio.